Olha só gente, vou falar de coisa boa e realmente é uma oportunidade tanto para o comerciante quanto para o cliente porque na sexta-feira passada foi lançado aí o mutirão da Associação Comercial de Conciliação e eu estou recebendo aqui nos estúdios a advogada Vandressa Borges que é assessora da Associação Comercial aqui de Três Lagoas Que mutirão é esse, Vandressa? Bom dia! Bom dia Israel, mutirão da Associação ele nada mais é que uma ideia que deu muito certo em Campo Grande de convidar os empresários e os seus consumidores para que o empresário possa recuperar seus créditos então aquela duplicata perdida, aquele cheque que você está lá no fundo da gaveta aquele cliente que você quer que ele volte a comprar, a negociar, a comprar na sua empresa então o empresário ele convida esse consumidor a vir para negociar as dívidas de maneira pré-processual Israel então assim, não pode estar judicializado, não pode estar em cobrança então Campo Grande está desde 2011 realizando isso lá ganhou um prêmio, é um dos maiores cases de sucesso nessa questão de conciliação e por isso eles convidaram Três Lagoas para trazer isso para cá então nós fomos a primeira cidade do interior a estar encabeçando esse projeto do mutirão de conciliação para dar oportunidade para ambas as partes, são ganhos mútuos, não só o empresário como consumidor mas o judiciário também ganha porque desafoga o judiciário acelera né? Exatamente, a gente consegue aí ajudar todo mundo de uma maneira geral Agora Vandressa, bom, lançou dia 9, vai até quando? Ó, nós fizemos o lançamento na sexta-feira os empresários que já estiveram lá tiveram a oportunidade de receber a informação ali em loco e tirar suas dúvidas mas quem tiver dúvidas pode estar ligando na associação durante toda a semana e as adesões Israel acontecem até 20 de julho, tá? Então tem que ficar atento a essa data, por quê? Porque até o dia da audiência de conciliação nós temos um trabalho de convidar o consumidor ele tem que passar a carteira dele de inadimplentes nós vamos fazer uma avaliação vai fazer o convite para esse consumidor para saber se ele quer participar ou não porque a conciliação a pessoa tem que ter autonomia da vontade então ela tem que querer participar, né? Não é compulsório então é um convite que é feito para esse consumidor vir negociar as dívidas dele então vai acontecer até 20 de julho, 7 de julho e o multirão vai acontecer entre 9 e 13 de agosto porém já surgiu uma demanda muito grande aí que eu acredito que nós vamos ter que estar estendendo essa semana da conciliação por mais uma ou por mais duas Que bacana, isso que é importante, né? Porque quem ganha é o comerciante quem ganha também é o cliente aquela pessoa que está endividada que está em débito no comércio ela procura mais crédito também ela quer estar participando, consumindo Agora, vamos falar da adesão você falou que a adesão foi bastante bem aceita e aquele comerciante que ainda não está sabendo que não recebeu essa informação ele ainda pode fazer parte desse multirão? Pode, Israel essa ação é para os associados da associação comercial quem não é associado pode ir lá e se filiar imediatamente que já vai poder também participar do multirão até 20 de julho pode estar procurando a gente lá na associação pode fazer essa adesão e já pode entrar nessa primeira edição aí convidando seu consumidor lá em agosto Agora, Wander, você está falando para nós um exemplo aí de uma instituição de ensino assim que abriu foi um sucesso Isso, o que a gente percebeu é que com a pandemia as instituições de ensino foram muito afetadas, né? Então, as instituições de ensino já estão fazendo adesão para poder chamar aí seus alunos para poder estar negociando e para poder estar recuperando esses alunos de volta porque muitas vezes eles acabam se desligando ali, né? E não conseguem mais retornar para a instituição de ensino Então, é uma oportunidade de fazer a inovação da dívida de receber os seus créditos e de recuperar esse consumidor, né? A gente acha muito importante ressaltar os resultados, tá? Campo Grande, ano passado, teve um resultado de mais de 1 milhão e 800 reais em dívidas recuperadas para os empresários Então, a gente tem resultados sólidos, né? Não é algo assim que está fazendo de maneira sem obter resultados sem saber que isso dá certo dá muito certo Então, a gente convida os empresários que tiverem interesse nos procurem E vamos fazer isso porque é de uma maneira mais econômica, mais rápida e você não vai ter custas processuais, né? Não vai ter despesas processuais porque acontece antes de ser judicializado Isso é muito importante ressaltar Essa conciliação, Israel ela é antes de ser judicializada Então, ele não pode estar executando ou cobrando esse cliente já na justiça É antes É aquele que ele ainda não conseguiu cobrar ou aquele que está perdido lá que ele desistiu lá atrás traz de novo para a gente fazer a inovação da dívida Muito bacana mesmo esse mutirão de negociação Já tive a oportunidade, inclusive de fazer a cobertura de um mutirão desse lá em Campo Grande onde é um sucesso, realmente E as empresas, junto com a Associação Comercial precisam fechar a Praça Central porque a demanda é muito grande mesmo E como você disse por conta dessa pandemia muita gente ficou endividada Está aí uma ótima oportunidade para você, consumidor regularizar as suas dívidas e principalmente para você, comerciante colocar aí a sua a sua cardeneta ali de clientes em dia também Para a gente encerrar a nossa entrevista vamos passar o telefone da Associação Comercial o endereço para que as pessoas que ainda não fazem parte possam também estar ligando se filiando e principalmente aderindo a esta a esse mutirão que acontece aqui em Três Lagoas Bom, Israel quem puder participar quem assim desejar pode nos procurar ali na sede da Associação Comercial na Rua 9 de Julho opa na Vila Nova na Rua Wilson de Carvalho Viana no número 519 fica quase ali na esquina da rodoviária então não tem erro um prédio azul nos procurem lá lá vão ser sanadas todas as dúvidas dos empresários principalmente porque os não filiados tem que se filiar para poder participar dessa conciliação porque vai ter vantagens para os associados então por favor nos procurem lá até 20 de julho as adesões tá certo Vandressa muito obrigado eu conversei com a Vandressa Borges advogada e assessora da Associação Comercial inclusive o Fabrício Garcia já mandou uma mensagem aqui parabéns Associação Comercial sempre junto ao comércio e principalmente a Sociedade Três Lagoense é uma ótima oportunidade realmente para ambas as partes 7h32 vamos ao intervalo só para organizar a nossa casa aqui daqui a pouco tem mais notícias